Tem 5 processos 48.500, 41, 49, 2011 e 14. Recurso administrativo interposto pela empresa Celesc, distribuição e CA, em face do auto de infração nº 13 de 2012, lavrado pela SFE, referente à fiscalização para verificar o atendimento aos prazos de adequação da resolução normativa 414 de 2010, em especial a implantação por parte das distribuidoras dos postos de atendimento presencial nos municípios com mais de 2.000 e até 10.000 unidades consumidoras. Retor, relator, doutor Divaldo Santana. Bom, entre julho e agosto de 2011, a SFE fez fiscalização na Celesc, constatou que a empresa não tinha implementado de maneira que determinado pela resolução 414 os postos de atendimento presenciais. Emitiu a I013, quadrando a infração no artigo 4, inciso 3 da resolução 63 de 2004. A Celesc recorreu da decisão da SFE, que manteve em 14 de 3 de 2012. Em 2 de 4, o processo foi bem distribuído e solicitei em 11 de 4 a parecida Procuradoria, que foi emitida dia 14 de 5, que é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera as conclusões do parecer 252-2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A SFE, na não conformidade a N1, constatou inicialmente, via análise documental, que a Celesc distribuidora não havia implantado estrutura de atendimento presencial em 51 municípios com mais de 2.000 e até 10.000 unidades consumidoras, descumprindo o que determina o inciso 3 do artigo 224 da resolução 414 de 2010. Em sua defesa, a empresa informou que não concluiu os trabalhos dentro do prazo previsto, que era 9 de 6 de 2011, em apenas 5 dos 51 municípios citados na N1. Aí tem o nome dos municípios. A SFE, em sua análise pedida de consideração, concorda que a empresa, embora tenha demonstrado empenho na realização do trabalho, não conseguiu fazer o dentro do prazo. E a Procuradoria, no parecer 489, fez uma análise dos pleitos da recorrente, refutando cada um dos argumentos. Afinal, concordou com a SFE. A Procuradoria também entendeu que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados e atendidos, estando a multa adequada. O valor da multa é de quase 5.400 reais. Acho que é a menor multa que já passou aqui comigo. Diante do exposto, que é congresso do processo 48.500, já do 41.49. Em 2011, 14, voto por conhecer e não é negar o aprovimento do recurso da Celeste Distribuição S.A., mantendo na íntegra 13 de 2012, com multa de 5.399,52 reais, que deve ser atualizado no sistema de legislação vigente. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Celeste Distribuição contra o Auto de Infração 13 de 2012 da SFE. Próximo item.